Boa noite, nova skin agora no Fortnite. Se você for pegar e quiser apoiar, é só usar o código critical igualzinho se inscreve no meu canal. Vamos lá, aqui embaixo a gente tem uns pacotões que já estavam na loja ontem. Clube Fortnite vai ser entregue amanhã, assim que a loja virar. Subir de nível no passo de batalha. Itens da última reserva, pacotão escapistas. Marvel, 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 Marvel... Então, acabou. WWE, John Cena, J Balvin, Diários, Renegada, Quebra Queixo, que é lindasse. Carrega aqui, né? O meu desempenho é meio doído. Obrigado. Cajado Encantado, Que Fedor, Saboreia Vitória, Tandam, Pacotão, Dragão de Fumaça, Submundo Digital, Operação Gata Preta, Detento. E aqui a gente tem a nova skin, Drozeira. Mano, eu gostei, tá? Achei ela bem bonitinha. Ciborgue aqui, né? Ela não pode falar que ela é meio humana, porque é só a cabeça dela que é humana, pelo jeito, né? E nem deve ser, deve ser falsa aqui, né? A cabeça humana. Mas é uma ciborguezinha, então, se é assim que pode dizer. Sua dança é perigosa como uma flor que desabrocha. Parte do conjunto elegância espinhosa. Tá aqui a Drozeira. Se você quiser, pétalas, peçonhetas, são a sua mochila, né? Que dá um tom legal aqui pra roupa. Meu desempenho, talvez durante partida isso aqui não fica mexendo. No modo normal, isso aqui mexendo deve ser, no mínimo, divertido, tá? Eu gostei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da skin Drozeira. E ela tem a picareta pinça de pétalas. Que tem um som interessante. Deixa o like e se inscreve no canal. Se você for pegar e quiser apoiar, é só usar o código de crítica. Comenta aqui embaixo, tá? Você deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Me ajuda muito, além do código de crítica. Boa noite e falou! Boa noite e falou!